Hey! Agora que vocês já sabem que Persona 5 acabou oficialmente, o Teus quer dar um presente a todos vocês. Ele quer recompensar vocês por tudo que fizeram para apoiar a série e então decidiu... CRIAR WALLPAPERS PERSONALIZADOS PARA O SEU CELULAR! Se vocês estão atrás dos melhores wallpapers de Persona 5, sintam-se livres para baixá-los no link na descrição. O design de todos esses wallpapers foi oferecido pelo Teus, então por favor não processá-lo, Atlus. Mas não é só isso! Tenha hoje mesmo a sua foto de perfil personalizada no estilo de Persona 5 com 50% de desconto! Exatamente! Agora você pode transformar-se em seu personagem de Persona 5 por apenas R$ 9,90! Não perca essa oportunidade! Pode enviar um e-mail para p5.reiteus.gmail.com e lá será discutida a forma de pagamento, seja PayPal ou Depósito Bancário. E... Bem... É isso, pessoal! Agora eu vou... O... O quê? Eu... Tô... Tô... Tô sendo demitido? Como assim? O próximo mascote do canal será anunciado amanhã? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto